Salmo 34 Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e comem, mas os que buscam o Senhor de nada têm pauta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida do seu servo. Ninguém que nele se refugia será condenado. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.